Alô Manaus, boa tarde, Amazonas, agora 12 horas e 56 minutos na cidade de Manaus. Você que acompanha a Bahia o Exige a Seus Direitos, você fica aqui na minha companhia, Socorro Sampaio. Câmera 13, o programa da nossa gente que esse ano completa aí 14 anos ao seu lado, né? Olha, no programa de hoje, agora 12 horas e 56 minutos, nós vamos bater um papo aqui com essas mulheres maravilhosas do Gama. Ah, grupo de apoio às mulheres martectomizadas do estado do Amazonas. Elas já estão aqui preparadas, a gente vai dançar junto, porque tem uma musiquinha do Gama. O Gama que traz as cores verde e rosa aqui pra gente. E ela já está aqui conosco também, nossa amiga Rebeca Garcia, preparadíssima pra esse tema, não é? Que a gente sabe que é um tema tão importante aí pras nossas mulheres, mas também para os homens, viu? É verdade. Daqui a pouquinho a gente conversa, não é, Oriona? Olha, a gente vai agora falar, não é, sobre esse tema aí que todo mundo conhece, todo mundo fala. Muita gente manda mensagens aqui pro Câmera 13, que é a questão da violência, né? A gente sabe que apesar de todo o esforço das nossas polícias, dos nossos bons policiais, polícia federal, polícia civil, polícia do Amazonas, a gente sabe também que os elementos, né? Que acabam se decidindo por esse mundo do crime, estão cada vez mais ousados. O Câmera 13 traz aí pra gente uma matéria importante pra chamar também a sua atenção. No resumo de ocorrências policiais, registramos a prisão de um trio acusado de assalto à casa de um desembargador, de onde levaram dinheiro e joias. Eles foram presos pelos policiais da Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Defraudações. Logo após o crime, a equipe da DRF deslocou até o prédio, de onde os criminosos fizeram as vítimas. E a partir daí, com a solicitação das câmaras de vigilância, conseguimos identificar os dois infratores que adentraram na residência do desembargador e fizeram toda a família de reflito. Na terça-feira, Rosimauro Alves da Silva, de 44 anos, foi preso por policiais do 24º DIP, em uma feira da rua Marechal Deodoro, no centro. Ele é acusado de contrabando de celulares. Faz seis meses que a gente estava atrás dele, desde uma apreensão de celulares que a gente fez no começo do ano. E a cada um que cai aqui com a gente, com uma situação semelhante, com um celular contrabandeado, de cada dez, nove, diz que comprou dele, que é o seu Mauro aí, né, Rosimauro. Ainda durante a semana, policiais da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros prenderam três pessoas acusadas de uma chacina de membros de uma família, no bairro Jorge Teixeira. Foram presos Frank Wilton Pereira, de 33 anos, Leandro dos Santos Machado, de 22, conhecido como Peixinho, e Leonardo dos Santos Machado, de 25, o Léo. O delegado Ivo Martins falou das prisões e motivações do crime. No primeiro dia do evento criminoso, né, logo após o crime, a gente já tinha identificado todos os responsáveis. Dois foram presos em flagrante, né, o Careca e o outro rapaz, que me falha o nome agora, e que forneceram as armas, e agora os três executores, o Léo, o Peixinho e o Frank, que inclusive é foragido do Semiaberto, matou naquele dia e voltou para o Semiaberto. Mas sabedor de que a polícia estava na cola dele, tentou evadir quando foi preso ontem nas cercanias do quilômetro 11 da BR-174, quando se preparava para fugir. Léo e o Peixinho, os irmãos, foram presos na casa da avó na Compensa. Todos os três confessaram os crimes, deram detalhes acerca da motivação, da participação, de modo que não fica nenhuma dúvida e o caso está absolutamente esclarecido com a prisão de todos. Na sexta-feira também foram apresentados, na sede da Delegacia Geral, os elementos Daniel Henrique Passos Souza, o Neguinho, Alessandro Recele Souza Assunção, de 25, Francisco Rafael Viana da Silva, de 26 e Janderson Jacinto Balieiro, o Tico Mico. A quadrilha vinha sendo investigada pela tentativa de roubo a uma casa lotérica na Avenida Tefé, no bairro do Japim. Três elementos foram presos na mesma área, enquanto que o quarto foi preso no município de Manacapuru. As imagens da loteria, assiliou muitas investigações, depoimento de algumas testemunhas que estavam na loteria no momento e com as investigações da RCO. É um efeito didático, mostrar à sociedade, mostrar aos marginais que nós estamos atuando, nós vamos atuar forte. O recado é esse, é não cometer o crime. Olha, eu espero que o recado, de fato, chegue a todos aqueles que se decidem, né? Que nesse momento estão tramando aí algum roubo, matar alguém, achando que vale a pena. Tá isso, só tem dois caminhos, penitenciária ou cemitério. E lembrar aí também, trazer um pouco para a nossa discussão aqui no Câmara 13, a gente olha para essas pessoas, não é? E a gente não consegue entender por que que essas pessoas acabam escolhendo o mundo do crime. E entre esses elementos mostrados aqui no Câmara 13, nessa matéria de agora, de hoje, a participação de jovens, né? É cada vez mais comum a gente ver jovens se decidindo pelo mundo do crime. E sempre lá atrás, neste mundo, estão as drogas, não é? E como grande quantidade dessas drogas estão sendo apreendidas, é claro que essas pessoas acabam migrando para outros tipos de crimes. E aí, a gente mostra aqui nessa matéria do Câmara 13, esses jovens que poderiam estar estudando, fazendo uma faculdade, não é, Rebeca? Sendo orgulho para a família. A gente mostra aqui, nenhum pai, nenhuma mãe, ninguém que traz um filho ao mundo, traz para ver cenas como essas, não é? Mas, infelizmente, a gente tem vergonha de ver por que que esses jovens estão hoje, de fato, achando que vale tudo pelo crime. Não vale, ninguém está acima da lei. Tá aí, viu? Que sirva de lição. Olha, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com essas moças bonitas que estão aqui do Gama, com a nossa amiga Rebeca. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Deixa eu apresentar aqui a Oriona, a Oriona que está aqui com o microfone, não é, Oriona? Ela que é a presidente do Gama. Apresentar também a Cacilda, aqui, ó, essa jovem, mulher linda, que hoje está tratando também, não é, o câncer. E é uma vitoriosa. A Oriona também, que é uma mulher, graças a Deus, muito guerreira, acredita e está aí a cura. Apresentar aqui para você a Márcia. Olha aí a Márcia, linda. A Márcia que também é paciente, não é, Márcia? A nossa querida Ana Rita, que é voluntária. E, daqui a pouquinho, a Caixa. Ela que já está aqui, vai cantar para a gente, é a nossa cantora. Deixa eu passar aqui para sentar ao lado da nossa amiga Rebeca Garcia. Tudo bem, Rebeca? Tudo bem, socorro. Um abraço, um beijão para as nossas amigas do Gama. E um beijão para vocês que estão aí nos acompanhando em casa. Hoje o nosso tema, é claro, não podia ser outro, né, Outubro Rosa. Já tivemos aí a abertura, mostramos aqui no Câmera 13, mas essa é uma luta de todos nós, não é, Rebeca? É, definitivamente de todos nós. O Gama tem feito um grande trabalho e nos servido de exemplo, né. Acho que não tem quem acompanha essa batalha do Outubro Rosa que não lembre do Gama, que não lembre da Oriona, a Oriona acabou virando essa referência, né, do que nós, mulheres, temos que estar nos preocupando no mês de Outubro. E o Outubro Rosa serve para isso, né, para a gente refletir, para debater, para levar em público. Mas a gente não pode esquecer que essa não pode ser uma briga só do mês de Outubro, né? Com certeza. É uma briga que é sempre, é eterna, porque a gente não tem que fazer o exame no Outubro Rosa só porque é Outubro, né, e é cor de rosa. A gente tem que lembrar que aquele nódulo que não estava em Outubro, ele pode aparecer em Novembro, em Dezembro, em Janeiro, em qualquer momento. E ele não pode aguardar até Outubro para ser descoberto, né. Então, eu acho que é muito importante, assim, o mês de Outubro a gente trazer a público esse debate, mas ele não pode ser esquecido nunca durante todo o ano. Rebeca tem toda a razão, até porque cada dia, gente, para alguém que está com a doença, é um dia menos, né. Por isso a importância do tratamento rápido, do diagnóstico rápido, a importância dos aparelhos aí para fazer a quimioterapia, porque essas mulheres aqui, gente, olha, é muito importante, de fato, o que elas vão dizer aqui para a gente, porque é uma lição de vida também. A coragem importa muito nesse momento de você ter a informação. É ou não é, Auriona? É isso aí, olha, todo dia é dia de combater o câncer, né. Todo dia é dia de amar, todo dia é dia de cuidar da saúde, de sorrir, de cantar e até mesmo para brigar, né. É, agora, Auriona, explica para a gente um pouquinho, para o telespectador, como é que funciona o Gama, quanto tempo existe o Gama e também quantas mulheres trabalham hoje, não é, nessa luta, nessa parceria com o grupo de apoio aí, que é o Gama. O Gama é o grupo de apoio às mulheres mastectomizadas da Amazônia. O Gama, ele nasceu para somar alegria, dividir a dor e multiplicar conquistas. E está aqui, é uma conquista, né. E hoje nós estamos aqui com as meninas, nós estamos com a cantora Kaiser, que ela se prontificou a nos ajudar, a nos abraçar e gravou. Além de gravar, ela mesmo criou a musiquinha, que eu dei uma ajudinha, mas bem pequenininha, mas ela criou a musiquinha, vem pro Gama, vem gamar. Nós temos aqui a Rita, que é uma senhora já, que já, eu digo sempre assim, quando a pessoa vem pro Gama, que é voluntário, ela já deu a sua contribuição para a sua família, né. Então, ela tira um tempinho do seu dia e vem para o Gama. A Márcia está chegando no Gama, ela está fazendo tratamento, passando pela quimioterapia, ainda não fez a cirurgia, vai para a cirurgia de mastectomia. E nós temos aqui a nossa querida Cacilda. A Cacilda é a mais preocupada com o Gama, preocupada com ela, ela chegou aqui hoje, era 10 horas, né. Mas está aí, a Cacilda, ela já passou pela mastectomia radical total e ela faz o controle, ela não precisou fazer químio e nem rádio, mas ela faz o controle do câncer, entendeu. E o Gama, ele veio para somar, né gente. Nós estamos lá na Fundação Secon, implantamos um banco de prótese de silicone, né. Implantamos o banco de peruca, que hoje nós estamos aqui, a massinha está de peruca, linda, peruca de cabelo, confeccionada pela Bubba, cabeleireiro, e doada por você que está nos assistindo. Você nos doou o cabelo, você abraçou o Gama, doando o seu cabelo, transformando esse cabelo numa peruca, e a gente está lá para levantar a autoestima da mulher. E não só da mulher, socorro, porque o câncer não é só na mulher, né. Verdade. O objetivo do Gama era focado na mulher, mas quando o homem chega para nos abraçar, ele também, a gente não pode deixar o homem de fora. Então, tanto que o homem também é beneficiado. Então, nós temos lá o porta-dreno para mulheres e para o homem. Nós temos o protetor de traqueostomia, que é doado também para o homem e para a mulher. Com diferencial, para o homem é tipo um babadozinho, para a mulher é um lenço chique, que bota no pescoço, ela fica bonita, tipo um acessório. Mas olha, Oriona, a gente vai colocar aqui já já, não é, porque você que está do outro lado nos assistindo, você também pode ajudar o Gama, é verdade. Essa é uma luta que precisa ser de todos nós, e aqui está, o endereço, tudo direitinho, o telefone para você entrar em contato, você que é empresário, essa luta é uma luta que precisa ser nossa, não é, Rebeca? É, definitivamente, assim, a gente que tem acompanhado é esse debate, que é o debate do câncer de mama, há muito tempo que conhece o Gama, até falando aí sobre as ajudas, nós sabemos que a instituição, o Gama, é uma instituição seríssima no nosso estado, que tem ajudado aí muitas mulheres que passam por esse drama que é o câncer de mama, porque é um drama, sim, mas é um drama que pode ser vencido se tudo for feito de acordo com aquilo que foi indicado pelo seu médico e foi descoberto na época certa, e o Gama vem com essa função aí da questão do apoio, a questão mesmo da autoestima, o apoio psicológico, que é importantíssimo, seu corpo. Isso que você falou, eu quero até erguer como bandeira, porque nesse momento, essas mulheres que eu quero mostrar, estampar, encher a sua tela aí, olha, são vencedoras, elas ainda estão no tratamento, mas elas acreditam, não é? E acreditar é um grande passo para vencer essa doença, tá certo? Então, tá aí, essas mulheres, se você nesse momento está do outro lado, tem a doença, acredite, tenha fé, não é? Tenha fé. Eu estava conversando com elas, Rebeca, sabe? E a Márcia me dizia que quando ela descobriu, não é? Ela perdeu o chão, não é, Márcia? E ela levou uma queda. Mas a importância, muitas vezes, quando a gente cai, machuca o seio, vá lá fazer o exame, não é? Vá lá. Então, Márcia, eu queria que você pudesse, Márcia, trazer um pouco a tua experiência aqui para quem está do outro lado. Oi, boa tarde. Bom, eu peguei uma queda, só que depende da queda também, a minha avó, ela também teve. E desde daí, quando eu descobri, foi em maio do ano passado e deixei de lado. Na realidade, deixei para ver em outubro. Só que em janeiro, agora que, dia 26 de fevereiro, eu peguei o resultado, da biópsia, caiu o chão para mim. Só foi naquele dia, eu falei, não, não, essa aqui é a minha luta, eu vou vencer, e eu estou aqui, junto com elas, vencendo, e eu já me sinto, já vitoriosa, já, já sou vitoriosa. Você será. Você e todas que aqui estão, né, Rebeca? Socorro, assim, é importante a gente aproveitar o depoimento da Márcia e a gente lembrar às autoridades o quanto é importante a questão do diagnóstico precoce. Rápido. Que, exatamente, rápido, para que seja começado rapidamente esse tratamento, porque tudo depende do tempo que vai levar para ser feito esse tratamento, porque a gente sabe que um mês o nódulo está do tamanho, no mês seguinte já está de outro, e assim vai aumentando, e é proporcional, inversamente proporcional às chances, ao tamanho do nódulo. Então, assim, quanto mais tempo passar, menos chances tem. E mais doloroso para aquela pessoa vai ser o tratamento. Porque o nódulo, que é descoberto bem no início, não necessariamente você precisa da mastectomia. Sem dúvida. Isso a Oriona pode falar muito melhor do que eu. Eu não sou médica, não sou técnica, e nem pretendo aqui passar por ser. Mas eu, por conta daquela lei que tive a oportunidade de apresentar no Congresso, fui obrigada a estudar muito sobre o câncer de mama. E que bom que tive essa oportunidade de estudar e conhecer esse problema. E, Rebeca, inclusive eu quero falar sobre a sua lei. Porque a sua lei, que é a cirurgia reparadora, gente, salva vidas. Porque, olha, gente, a mulher que tem uma baixa autoestima, não é? Ela também, infelizmente, pode perder a vida. Porque, é claro, a gente sabe, não é? Como é difícil. A Rebeca vai falar já, já. Porque essa lei dela, inclusive, vai ajudar a Márcia. Se Deus quiser. Amém! Daqui a pouquinho tem música aqui. Vem pro Gama, vem? Gama! É verdade! E a gente continua daqui a pouquinho nosso bate-papo com a Rebeca, mandando aí um beijo. Daqui a pouquinho ela viaja, deve estar no aeroporto nos assistindo. A Conceição, beijo, Conceição. Uma guerreira nessa luta também, né, gente? Olha, a gente faz o intervalo comercial, mas não saia daí. Porque o Câmera 13 volta já, já. Já de volta! Olha aí o grupo do Gama! Música! 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 Vida é prevenção O Gama é prevenção O Gama é prevenção Separa um tempo na sua agenda Vem conhecer o Gama Vem fazer a prevenção Separa um tempo na sua agenda Vem conhecer o Gama Vem fazer a prevenção Amei! Gente, que música bacana, Rebeca! Muito legal! É bom que a gente tem tempo até o Carnaval pra aprender a coreografia, né? Porque eu tenho certeza que no Carnaval vai ser o maior sucesso Vai mesmo, gente! Vai mesmo! É, né? Olha, deixa aqui a Oriona Olha aí, a Oriona a gente, a Oriona é aqui, né? Fazendo o maior sucesso Muito legal Oriona, explica pra gente um pouquinho da história aqui da Dona Cacilda, né? Fala aí, Dona Cacilda A Cacilda é... Eu já conhecia a Cacilda já operada porque não sei o que é muita gente é muito paciente Então a filha dela veio até a mim conversando ela já estava no leito operada, né? Eu falei Leve esse porta-dreno pra sua mãe que ela vai precisar de um dreno E quando ela sair de lá com o dreno que ela não precisa mais ela devolve Mas traga ela aqui pra gente conversar com ela Mas com quantos anos a Dona Cacilda descobriu que estava Deixa eu falar um pouquinho com ela rapidinho Tudo bem, Dona Cacilda? Joia, boa tarde Boa tarde, querida Seja bem-vinda Tá um pouquinho nervosa Mas olha, gente a gente fica feliz Eu quero aqui mostrar a Dona Cacilda porque ela já descobriu o câncer com quantos anos, Dona Cacilda? 65 anos E olha, foi uma guerreira e está vencendo a luta não é, Rebeca? Que coisa boa, Dona Cacilda Graças a Deus É o seguinte Eu descobri foi muito precoce muito precoce mesmo eu descobri dia 26 de junho quando foi dia 13 de agosto eu estava operada Graças a Deus graças à ajuda da minha família de todos os amigos que me apoiaram aí foi quando conheci essa mulher linda e maravilhosa do Gama e olha, hoje estou aqui dando esse depoimento o Gama me ajudou muito me ajudou mesmo não foi preciso eu fazer a quimioterapia nem a radioterapia estou fazendo acompanhamento só com comprimidos graças a Deus Nossa, que coisa boa Graças a Deus Graças a Deus Muito precoce Agora, Rebeca, aproveitando o que acabou de dizer que é a dona Cacilda fala um pouquinho da tua lei porque essa lei não é, gente de fato a cirurgia reparadora é tão importante para as mulheres sinceramente é devolver a vontade de continuar não é, Rebeca? É, na verdade o que acontece assim, existem alguns casos como o da dona Cacilda que são casos assim de sucesso Graças a Deus Eu diria assim mas que infelizmente é a minoria a maioria acaba descobrindo já muito tarde para que a mama seja preservada então acaba tendo que retirar a mama agora o que que fala a lei que acabou ficando conhecida no país como a lei da mama ela obriga o SUS a no ato da retirada da mama daquela mulher se ela tiver condições de saúde e vontade é claro ela tem o direito de repor a mama de fazer a cirurgia plástica porque se concluiu que a autoestima ela é fundamental para vencer qualquer câncer não é só o de mama mas qualquer câncer a pessoa tem que estar se sentindo bem a pessoa tem que estar com a autoestima alta para poder ter um primeiro passo para enfrentar essa doença então com a mama recuperada a mulher tem condições de se sentir melhor de botar as mesmas roupas sem que a aparência seja prejudicada às vezes as pessoas falam assim mas é só a estética o que importa é ficar bom é exatamente isso é só a estética mas infelizmente ou felizmente não sei a estética ela ajuda na autoestima e a autoestima ajuda na recuperação então hoje nós temos o direito infelizmente a gente sabe que não tem sido cumprida a risca a lei muitas mulheres querem fazer essa reposição e não estão tendo essa oportunidade então assim os nossos melhores fiscais da lei são os pacientes são as pacientes porque lei boa é lei cumprida com certeza tem que cumprir maravilhosa se não for cumprida inclusive Rebeca dizer que Deus abençoou muito através da sua vida as mulheres quando fez essa lei não é gente coisa boa manda um beijo para a Conceição que está assistindo vocês lá no aeroporto aí Conceição um abraço do Gama vem gamar vamos cantar vamos cantar vamos cantar Kaisa vem aqui Kaisa né Rebeca eu estava vendo aqui a nossa rainha do arrocha pois é a rainha do arrocha vem todo mundo para cá vem todo mundo para cá vem aqui vem aqui vem aqui deixa eu mostrar aqui quero as nossas mulheres de pé porque é assim que elas estão né de pé olha a bolsinha aqui custa quanto hein cinquenta vinte e cinco reais opa já estou pedindo um pouquinho a mais mas olha você que quer ajudar pode comprar pagando um pouquinho a mais não tem problema não né Rebeca é isso bacana chapéuzinho aí vem cá Auriona quem quiser comprar liga para onde nove quatro zero cinco 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 vinte nove nove quatro zero cinco 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 vinte ou então gente bem na frente ambulatório da Fundação Secon está lá uma placa bem grande espaço do Gama e também nos bazar do Gama que está em todos os parques da cidade ok vamos cantar agora vamos dançar Kaisa olha aí bora se tá quem muda é raga usem as suas mãos porque o melhor remédio ainda é a prevenção se tá quem muda é raga usem as suas mãos porque o melhor remédio ainda é a prevenção vem pro Gama vem Gama se tá quem muda é raga abra o seu coração abra o seu coração ame tua vida mulher querida porque o melhor remédio ainda é a prevenção jogue os seus sentimentos deixa o vento te abraçar não importa o que aconteça vem pro Gama vem Gama se toca se toca se cuida deixa a tristeza pra lá felicidade é o que interessa proteja o seu corpo vem pro Gama vem Gama o Gama é vida é prevenção o Gama te acolhe o que dá toda a proteção separe um tempo na sua agenda vem conhecer o Gama vem fazer a prevenção